Muito bem, vamos fazer o 10 dias pra fazer isso aqui Não, você quer esperar mais uma semana? Não, mas tá grossinho hoje Não, não é grossinho Que grosseiro Vamos lá, começou o Jornal do Futuro Do dia 27 de fevereiro de 2076 Nossa Cadê a trilha? Cadê a trilha? Essa é a trilha do Jornal do Futuro Tamo bem, hein? Hoje vai ser essa Meu Deus, é Campanha do Agasalho Mata Três de Calor em Cuiabá Feira de Clones Promete agitar este final de semana E a organização diz, você nunca viu nada igual Pistolada Pistolada no Rego É o novo hit Não, não É o novo hit Vou acabar o Jornal já Pistolada no Rego Pistolada no Rego é o novo hit Do Carnaval Baiano E a sensação é o dançarino Nelsinho Olha aqui, ó Regina Cazé estreia novo programa e marca inédita pontuação negativa Audiência menos dois Papa revela o terceiro segredo de Fátima Ela nunca comeu salsicha que fazia propaganda O Rei Popstar O Rei Popstar Tão ouvindo bem? Sim O Justin Bieber é visto pichando o muro da divisa entre México e Estados Unidos Com a seguinte frase Eu já estive aqui E deixa uma dúvida de quem ele é Entenderam, né? Olha lá Jesus Jesus vem à terra Você tá usando drogas, Gugu? Não, não, são fotos narrantes Jesus vem à terra para assistir Paixão de Cristo E diz, nunca me apaixonei Socorro, Gugu Religião do Batman cresce já e tem mais de 145 milhões de seguidores Bate fé que ele vai te ajudar Encontrado Encontrado carne, papelão, papelaria revolta a população Adaptos da urinaterapia promove o primeiro mijasso pela legalização E policiais dão mijadas e mijões É isso aí, Gugu Violência Agora vamos começar o jornal Violência Oitocentos baianos botaram fogo em Brasília e tomaram o poder O movimento foi chamado de Golpe do Acarajé O Brasil agora é uma monarquia Os baianos querem que todo mundo fale Oh, meu rei Outra mudança foi o acréscimo de 300 feriados no ano Os outros 65 corresponde aí a carnaval E a partir de agora, o jovem que completar 18 anos Tem que se alistar para servir a micareta Saúde Muitos temiam o fim da água, mas algo pior aconteceu O fim da cerveja Nossa Mas tem gente comemorando Desde que ela entrou em extinção, diminuiu o número de acidentes de trânsito Brigas familiares e rodas de samba Os cientistas estão preocupados com uma situação Como as pessoas feias vão conseguir transar Não, não, corta o jornal Não, não, corta o jornal Terminando o jornalzinho aqui Desenvolvendo também um robô que transa com qualquer pessoa Pensando neles Alexandre Frota 10 mil Hoje apenas dois lugares do mundo Ainda contém cerveja Alemanha e o corpo do Zeca Pagodinho Encerrando o jornal por aqui Muito obrigado pela audiência E se você quiser mais informações no canalzinho do Gugu Boa Guguzinho Boa Guguzinho Semana que vem tem mais, hein Mais jornal do futuro aqui com o Gugu Daqui a pouquinho a gente volta com mais Boa Rapó Sexta-feira aumenta o volume Relaxa Boa Rapó